Como um urso, um tigre e um leão se tornaram amigos inseparáveis. Os três animais foram resgatados quando eram apenas filhotes no porão de um traficante de drogas durante uma operação policial em Atlanta, Georgia, em 2001. Eles estavam em estado de saúde precário e traumatizados, mas foram posteriormente levados ao santuário Animals of Noah's Ark. No santuário, o urso chamado Baloo, o leão chamado Léo e o tigre chamado Cherican foram colocados em recintos separados. No entanto, a equipe logo percebeu a forte conexão e emoção entre eles e decidiu permitir que eles interagissem. Surpreendentemente, os três animais formaram um laço inseparável, tornando-se melhores amigos. Apesar de ser espécie diferente e possuírem instintos naturais distintos, Baloo, Léo e Cherican demonstraram um afeto e lealdade notáveis um pelo outro. Eles passaram seus dias brincando, se acariciando e se aconchegando juntos. A equipe do santuário acredita que o passado traumático compartilhado pelos três pode ter contribuído para sua amizade extraordinária.